A NASA acaba de anunciar que recebeu sinais de rádio estranhos vindo de uma das luas de Júpiter, a I.O. Se você quer entender mais sobre isso, fique até o final desse vídeo. Mas antes de começarmos, eu vou contar com a ajuda de vocês para batermos a meta de 50 likes nesse vídeo. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então deixa um like, se inscreve e bora para o vídeo. Para a astronomia, Júpiter sempre foi um planeta intrigante. Não só por ser 11 vezes maior do que a Terra, mas também porque ele possui todos os elementos químicos para ser um potencial Sol. Porém, ele não se expandiu o suficiente para gerar reações químicas que poderiam ter levado ele a virar uma estrela. Por ser tão grande, Júpiter possui diversas luas. Até o momento foram descobertas 79, mas essa conta ainda está aberta. Hoje, vamos abordar duas delas aqui. A primeira se chama Europa. Europa é uma lua muito curiosa. Ela tem intrigado cientistas nos últimos anos, pois estudos feitos na Europa identificaram que ela tinha 5 dos 6 elementos primordiais para que pudesse existir vida. Carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e sódio. Contudo, faltava um elemento primordial, o fósforo. Nos últimos anos, cientistas utilizaram imagens e sinais mais recentes para refazer essa pesquisa. E acabaram descobrindo que, em Europa, existe uma quantidade relativamente alta de fósforo, o que pode ter ocasionado vida nessa lua. Os dados são tão importantes que a NASA programou uma missão para a Europa em 2024. Isso para explorar esse corpo celeste. Agora, vamos explorar outra lua de Júpiter, ou como cientistas gostam de chamar, o planeta Jumbo. Vamos falar da I.O., que tem enviado sinais de rádio inesperados para a sonda Juno. Há muito tempo, estamos enviando sinais para o espaço com expectativa de receber resposta. Um exemplo disso são os Voyager's Golden Records, que nada mais são do que discos enviados dentro da Voyager, com sons e imagens mostrando como é a vida na Terra, como os nossos costumes e culturas. Porém, recentemente, a sonda Juno, enviada em 5 de agosto de 2011 para estudar Júpiter, detectou sinais de rádio vindo diretamente de uma de suas luas. I.O. A primeiro momento, alguns pesquisadores acharam que isso seria uma resposta a diversos sinais de rádio que enviamos para o universo. Mas para essa teoria, o que mais intrigava a comunidade científica, é que I.O. não possuía uma geologia que poderia originar a vida, pois seu solo é repleto de vulcões e magma. Mas então, o que está acontecendo em I.O.? Você lembra que falamos que Júpiter é 11 vezes maior do que a Terra? Lembra também que falamos que seu solo é repleto de vulcões? I.O. é um pouquinho maior do que a nossa Lua. Isso quer dizer que Júpiter tem uma grande influência gravitacional em I.O. Dito isso, ela acaba soltando em média uma tonelada de partículas e gases no espaço, o que acaba sendo convertido em I.O. e elétrons, o que em perfeitas condições podem gerar ondas de rádio decamétricas. E quando a sonda Juno está corretamente alinhada, ela pode captar esses sinais de rádio. Então a teoria de que poderiam ser respostas acaba caindo por Terra. Mas isso não foi a única coisa que assustou os cientistas. Os dados obtidos pela Juno acabaram revelando que os elétrons captados possuem uma grande quantidade de energia, cerca de 23% maior do que os pesquisadores pensavam. Agora, os pesquisadores estão inquietos tentando entender o porquê desses elétrons serem tão poderosos. Acredita-se que a missão de 2024, que será enviada para explorar a Europa, identificar possíveis sinais de vidas fora da Terra, possa trazer mais informações sobre essas cargas em I.O. Mas e você? Acha que podemos realmente encontrar vida inteligente fora da Terra? Comente aqui embaixo. Só não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Obrigado e até a próxima.